A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fui numa pizzaria quando eu fazia entrega Trabalhava de mototaxi Fazia entrega de pizza à noite E aí eu tava lá na correria fazendo a entrega da pizza E aí, diz ela que ela apareceu, viu? Deu uma encarada e tal Eu tava naquela correria lá e não acabei nem vendo É que ele não gostava de crentinha E aí em 2011 teve o festival de um real Lá na praça E eu fiquei olhando e falei Nossa, mas tem uma moça me olhando ali Que não para de olhar com a criança no colo Fiquei só prestando atenção E ele achou que era meu filho, mas não era Aí eu achei que era filha dela Mas eu não pense que eles entenderam Quando tudo é feito para ser rompido Eu só quero que você conhece quem eu sou Eu recebi uma mensagem no celular E aí era ela Me desejando um Feliz Natal E agradecendo por eu ter aceitado ela no Facebook A gente terminou de sair, tomar um suquinho Aí eu falei, vamos lá em casa, né? Porque pelo menos minha mãe sabe onde eu tô Aí a gente conversou, aí eu me apaixonei Naquele dia Ele também, só que eu falava assim Não pode ser tão perfeita, vou ter que dar um beijo nele Aí pra mim ver se tem química Aí eu saí lá fora Na hora que eu fui Dar um beijo nele, meu pai passou de viatura Aí eu só escutei o barulho da sirene, né? Aí eu falei, corre, porque ele vai voltar E depois de quatro meses Meu pai viu que não ia ter jeito mesmo E falou pra ele lá Aí no noivado foi mais tenso Ele falou, ó É um caminho sem volta Eu espero que dê certo Mas se não der certo Ele falou assim, você vê ela bonitinha aí, ó Mas você não conhece Ela é uma jaguatirica Aí eu falei, espero que dê certo Mas também se não der certo não tem problema Tem uma ponto quarenta de espera Como sua mãe mesmo falou Tudo que você faz é pensando em mim No meu bem estar E eu abandonei, assim como você Um monte de sonhos E um monte de planos Que a gente tinha feito Pra nossa vida Que a gente tinha traçado Pra ficar mais perto um do outro Pra poder construir uma vida junto Eu te amo Você é muito especial pra mim E é isso Beijo Uma pessoa extremamente carinhosa Ela é bem espontânea Ela é divertida E eu gosto muito dela por conta disso Uma pessoa extremamente carinhosa Ela é bem espontânea Eu conheci no altar Mas eu queria te dizer O quanto eu te amo O quanto você é importante Na minha vida Eu quero que você saiba O quanto eu estou feliz Por ter encontrado uma pessoa Como eu disse pra você Que fosse a tampa da minha panela, né? Que me compreendesse Que realmente Pudesse vida dar certo, né? Nós completamos um ao outro E você sabe muito bem disso Eu quero ser feliz ao seu lado Quero te fazer a pessoa mais feliz do mundo E... Boa sorte pra nós Eu te amo muito Vamos lá Amém.